Olá, pessoal! Como você está hoje? Como você está fazendo as suas atividades? Vamos começar mais uma aula de inglês. Não esquece de ir lá no link no seu Classroom, fazer a sua chamada e depois realizar as atividades. Bem importante que você esteja extremamente confortável com o seu caderno em mãos para que você faça todas as anotaçõezinhas necessárias, para que na hora que você for fazer a atividade, você consiga consultar no seu caderno e tenha menos possível de dúvidas. Hoje, nós temos aqui conosco o nosso friend, Isaías. Say hello to Isaías. Hi, Isaías. How are you? Isaías vai nos acompanhar na nossa aula de hoje. Let's start. Are you ready? Olha só, na nossa aula anterior, nós estávamos falando sobre as family members. Lembram? A teacher falou que nós vamos ter uma sequência de conteúdos aí falando sobre esse assunto. Porém, na aulinha anterior, o gênero textual que nós trabalhamos foi o gênero acróstico. Hoje, nós mudaremos o gênero textual, continuaremos falando sobre as family members e vamos trabalhar com o plural das palavrinhas. Nós vamos aprender umas coisas bem bacanas em relação a isso. Como é que nós fazemos esse plural em inglês? Será que é diferente do português? Será que ele é totalmente igual? Será que tem regras? Tem algumas exceções? Ao longo da nossa aula, vocês vão entender bem sobre esse assunto. Vamos iniciar, então? Olha só, como sempre, as nossas aulas, nós iniciaremos com um texto. Mas esse texto vai ter palavrinhas novas. Junto das palavrinhas novas, aquelas que vocês já conhecem, que a gente vem ouvindo em todas as nossas aulas. Vamos à leitura do texto? Half whole step. I have a half sister. I have a half sister. I have a half sister. That adds up to three. I am a half brother. I am a whole brother. I am a step brother. That is just one of me. E agora, observem esta imagem. Vejam ali que nós temos três menininhas em uma escada. Um menininho olhando para essas meninas. Olha o cachorrinho lá na janela, observando as crianças. Preste atenção também em quem escreveu esse texto. E agora responda a essas questões. Qual é esse gênero textual? Nós já trabalhamos sobre ele. Quem é o autor desse texto? A teacher já mostrou para vocês como é que nós encontramos o autor de um texto. E sobre o que esse texto fala? Você vai conseguir, você vai perceber, que tem palavrinhas muito conhecidas aí, para você ter uma base sobre qual é o assunto desse texto em específico. Agora, a teacher vai dar um tempinho e vocês vão realizar a atividade. E já, já, nós conferimos juntos. E já, nós conferimos juntos. E já, nós conferimos. E já, nós conferimos. Let's check the answers. Como que foi para fazer essa atividade? Eu acho que a questão 1 e 2 foi bem tranquila, não foi? A 3 é que a gente teve que pensar um pouquinho mais. Então, vamos conferir. O gênero que nós estamos trabalhando é um poema. Olha, lembra o que nós temos que relembrar do poema. Como ele é escrito, como ele é escrito, observem, e também repetições de palavras ou palavrinhas que combinam. Lembram disso? Por isso, também nós temos as estrofes de um poema, ok? Então, o nosso gênero, poema. A autora do texto, lembra quando a teacher falou, preste atenção em toda imagem? A imagem, a imagem, ela traz também a autora. A teacher escreveu Mary Ann Hoberman. Por quê? Lembram que a gente já viu essa mesma autora na aula anterior? A teacher explicou que o Hoberman é o sobrenome da autora. E o nome dela vem logo em seguida. Então, na hora de nós transcrevermos, eu posso tanto colocar Mary Ann no início, ou escrever exatamente como está aqui. Vai ficar tudo certo, ok? Então, não precisa trocar aí no seu caderno se você colocou como ele estava aparecendo aqui. E a questãozinha 3. Sobre o que o texto trata? Nós estamos falando sobre as family members. Mas o que será que foram aquelas palavrinhas a mais que apareceram antes da palavra sister, irmã, e antes da palavra brother, irmão? Vamos conferir? Nesse segundo exercício, também sobre o mesmo texto, a teacher quer que vocês escrevam ali. A principal ideia do texto é apresentar novos membros da família ou falar sobre configurações de família. Lembram que na nossa primeira aulinha a gente falou muito sobre configurações de família? Quem é a minha família? Só quem mora comigo? Ou eu posso colocar outras pessoas sendo pertencentes à minha família? Vamos lembrar lá. Questão 2. As meninas em destaque. Lembram aquelas três menininhas que estavam sentadas na escada? Elas não fazem parte da família do menino? Ou elas fazem parte da família dele como irmãs biológicas, ou adotivas, ou meia-irmãs? E aí, pensa e resolva esse exercício. E aí, pensa e resolva isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora, nós vamos começar a trabalhar com o plural das palavras em inglês. O que é importante nós lembrarmos? Plural em inglês, como plural em português, eles têm algumas coisas bem parecidas. O que a gente não pode esquecer é que em inglês nós temos ainda que aprender a falar a palavrinha em inglês, certo? Ou escrever a palavrinha em inglês. Em português, algumas palavras a gente ainda está aprendendo. Outras palavras a gente já conhece, então fica mais tranquilo. Mas o que é importante que vocês saibam? Que nem toda palavrinha, para se transformar no plural, ela recebe só o S. Ela, às vezes, recebe o S junto com outra letrinha. Lembram disso lá da aulinha de português? O que vai ser um pouquinho diferente o inglês do português é que nós vamos ter algumas regrinhas para o término de algumas palavrinhas. Ou nós vamos ter palavras novas para colocarmos uma palavrinha no plural. Tudo bem? Nossa, teacher, que confusão que fez na minha cabeça. Não se preocupem. A cada aulinha agora nós vamos trabalhar com algumas regras. Tudo bem para vocês? Então, olha só. A teacher deixou aqui só um lembretezinho. O que é o plural das palavras? Mais de um nome, mais de um lugar, mais de uma pessoa ou mais de uma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho uma criança só? Não. Então, eu tenho crianças. Eu tenho meninas. E eu tenho meninos. Só que a cabecinha do outro menininho ali ficou presa, né? Não apareceu. Mas são dois meninos. Já o singular é o oposto. É uma coisa só. Então, eu tenho ou um nome, ou um lugar, uma pessoa ou uma coisa. Então, observe. Olha lá. Um homem ou um menino ou um policial. É apenas um. Então, aqui eu não vou usar a minha regrinha do plural. Eu usaria se eles estivessem aqui. Policiais, homens, meninos. Ok? Nós vamos iniciar, então, fazendo uma atividade. Mas, teacher, você ainda não passou a regra e já vai dar o exercício para a gente? Exatamente. Por quê? A teacher quer que vocês observem e pensem um pouquinho. Olha só o slide. Vocês vão escolher qual das duas opções está correto para o plural. Nesta situação aqui, nós temos kids or kid. Mas a palavrinha é a mesma, teacher, só aumentou um s no final. Pensa lá, plural. Segunda palavrinha, boy or boys. Vejam, observem o que está indicando ali o plural. E na terceira palavrinha, nós temos pet or pets. Pensa e faz o exercício agora. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas você falou para a gente agora há pouco que existem algumas regras. Depois desse exercício, nós vamos começar a entrar ou nas regras ou em algumas exceçõezinhas, ok? Então, fique tranquilo, relaxa enquanto está fácil e perceba que esses family members, o plural deles, de todos eles, nós apenas acrescentamos a letrinha S, como lá nas palavrinhas pet, boy e kit. Vamos conferir? Olha só, mother, mãe, mothers, mães, mais de uma. Father, pai, fathers, mais de um pai. Sister, irmã, sisters, mais de uma irmã. Brother, brothers, irmãos. Uncle, uncles, tios. Aunt, aunts, tias. Uma perguntinha agora para vocês. Vocês lembram desta family? Como era o nome dela? Lembram que a gente já trabalhou com todas as personagens referentes a essa family? Lembram, né? São os Simpsons. Nós já vimos, quem ainda tiver alguma dúvida, corre lá no caderninho. Lembram que a gente viu quem é a baby desta family? Father, mother, as children desta family. Ok? Chegamos, então, no nosso ponto que agora a teacher quer fazer um combinado com vocês. A partir de agora, vocês vão escrever aí no caderninho banco de palavrinhas no plural. Como assim banco de palavrinhas, teacher? Nós vamos fazer uma caixinha de palavras. Vocês vão dividir ele ao meio e vão colocar de um lado singular e de outro lado plural. Mas por que isso, teacher? Isso vai servir para nós nos organizarmos e para nós irmos aos poucos memorizando alguns plurais de palavras. Por quê? Observem. A teacher deixou aqui três palavrinhas. Vejam que o singular e o plural dessas palavras são diferentes. Observem, eu tenho o singular, a man, e o plural dessa palavra, man. O que mudou? Atenção, a letrinha A trocou para a letrinha E. E o som da palavrinha é bem parecida, né? A segunda, a woman, plural, women. O que trocou? Teacher, a mesma coisa, né? Só o finalzinho e o A trocou para o E. Isso mesmo. Já está no plural, não tem S. Vocês estão percebendo? Outra palavrinha. A person, uma pessoa. Quando eu quero falar pessoas, eu vou escrever people. Perceberam? Não tem S. Mas essas palavrinhas estão no plural. Então, por isso, é importante que agora vocês façam essa caixinha de texto e a teacher vai deixar um tempo para vocês colocarem singular e plural. Quantas palavrinhas nós vamos fazer hoje? Seis palavrinhas, ok? Seis palavras. Então, aqui nesse slide tem três. No próximo, a teacher vai colocar mais três. Então, escrevam lá. A man, singular, man, plural. A woman, singular, women, plural. A person, singular, people, plural. Ok? Um tempo para vocês copiarem esse exercício. Um tempo para vocês. 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 Conseguiram copiar? Conseguiram copiar? Agora, lembram que a teacher falou para vocês? Eu iria passar mais três palavrinhas? Vamos conferir as palavrinhas. Singular. Singular. mais ratos. Mais ratos. Mais ratos. Mais de um. Então, escreva lá no seu caderninho. E atenção. Não feche ainda o seu quadradinho. Por quê? Porque nas próximas aulas nós vamos sempre acrescentar uma ou outra palavrinha aí nesse nosso banco de palavras do plural, ok? Podem copiar. 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 Bom, agora que nós já fizemos o nosso banco de palavras, a teacher vai pedir para vocês assim. Deixem esse espaço em branco. Teacher, acabou a minha folha exatamente aqui na última palavrinha no mouse e no mais. Não tem problema. Deixa uma página em branco. Vira esta página. E vamos fazer o exercício na página e vamos fazer o exercício na página seguinte. Bastante atenção nesse exercício. Porque aqui a teacher vai colocar palavrinhas que o plural é irregular, que pertence a esse banco de palavras que vocês acabaram de fazer. E as outras palavras... que eu apenas coloco o S. Teacher, mas como que eu vou saber qual eu coloco o S e qual eu procuro lá no banco de palavras? Querem uma dica? Olhem todas as palavrinhas e correm lá no banco de palavras e vejam se elas estão lá. Se elas estiverem, vocês vão anotar qual é o plural corretamente. Aquelas que não estiverem, vocês apenas vão colocar o S. Vamos ao exercício? Olha só. Child, criança. Child or children. Men, men com E ou mans com S no final. Grandfather, grandfathers or grandfather. Kid, kids or kid. Vai ficar aqui de igual. Então, pensem, podem pesquisar lá no banco de palavras de vocês e façam o exercício. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí? Conseguiu fazer? Precisou da dica que a teacher deu? Precisou procurar todas as palavrinhas lá no banco de palavras? Ou ainda estava bem fresquinho na cabeça e você conseguiu responder? Vamos conferir? Olha só, child, o plural é children. Man, plural, man. Lembra? Aquela palavrinha que só troca o A pelo E. Grandfather, grandfathers. Não tem regrinha nenhuma, eu só coloco o S. Kid, kids. Também não tem regrinha nenhuma, eu apenas acrescento o S. Tudo bem nessa nossa aulinha de hoje? Vamos fazer então o quiz para vermos se realmente a gente conseguiu gravar o conteúdo? Agora é bem importante que você tente não olhar no seu caderno para ver se você consegue fazer a atividade. Eu tenho certeza que você vai tirar o exercício de letra. Vamos lá? Primeiro deles. Qual é o plural dessas palavras aqui? Book, flower e man. Lembrem daquela dica da teacher. Prestem bem atenção. Observem letrinha por letrinha das palavras e marque a opção correta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vamos conferir? Precisou usar o seu caderno? Ou estava tudo fresquinho aqui? Olha lá, a opção correta era a letrinha B aqui. Books, eu só acrescentei o S. Flowers, eu só acrescento o S. E man, que é aquela palavrinha irregular que eu troco o A pelo E e não recebe o S no final. Ok? Próxima perguntinha. Nesta frasezinha aqui. The children or child take the bus to go to school. Quantas crianças tem aqui? Mais de uma, né? Então eu tenho que preencher corretamente. As crianças pegam o ônibus para ir à escola. Como que eu vou falar as crianças? Qual das duas opções? Children or child? Pensa, lembra do título da nossa aula e responde a questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Como é que foi para responder? Lembrou que a palavrinha crianças é um plural irregular, então que eu não vou usar o child e sim o children e que não tem S no final? Muito bem. Opção correta, children. Chegamos ao final de mais uma aula de hoje que nós vimos o gênero poema, começamos a trabalhar com o plural das palavrinhas, vimos as family members. E olha ali, a teacher colocou o singular e plural da palavrinha principal da nossa aula de hoje. Child, crianças, or children, opa, sorry. Child, criança, or children, crianças, que é o nosso plural. Bom, agora você precisa, se ainda não colocou a sua presença no Google Class, aproveita para fazer isso agora e depois fazer as suas atividades. Bye, bye. See you next class.